Eu acho que ele vai lá. Já tá melhor a mira, né? Tá correndo melhor. Nossa, que chão! Ficou pronto. Ficava dez horas. Dez horas ficava pronto. E aí? Ficou pronto? Ficou daqui. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Doa! Só para você! O link estará na descrição e no comentário fixado.